Good morning, droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes pra aquele nosso morning drops e a folha tá voando onde eu escrevi o drops de hoje. A palavra que eu escolhi é smart. Ah, sabe? Smart. Smart igual a sua smart TV, o seu smartphone. Já parou pra pensar no que que é isso? Smart significa inteligente, esperto. É, gente, as televisões de hoje em dia só falta falar, né? E os celulares também, né? Só falta fazer ligação, né? De resto, eles fazem tudo. Então, é o seguinte, smart significa inteligente ou esperto. Então, vamos aos exemplos. Well, you're a smart guy, John. Bem, você é um cara esperto, John. Finally, something cool about being smart. Finalmente, algo legal sobre ser esperto ou inteligente. Rachel is one of the smartest kids in the class. A Rachel é uma das crianças mais inteligentes da sua sala. Dolphins are notably smart animals. Então, os golfinhos são notavelmente animais inteligentes. Beleza? Eu achei algumas músicas que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês e eu volto a noite pro nosso Evening Drops. Um abraço! E aí